Em economizar e multiplicar ao mesmo tempo, esse recado é para você. É o esquema da Black Friday da Favene que está chegando. Aproveite, mas aproveite correndo essa chance única de pagar apenas R$ 799,90 em qualquer um dos milhares de cursos de pós-graduação da Favene. Apenas R$ 799,90. São R$ 245,00 de economia para você multiplicar o seu conhecimento e suas chances no mercado de trabalho enquanto você faz um curso reconhecido pelo MEC. Você sabia que com uma pós-graduação no currículo, o seu salário pode ser aumentado em 15% em relação a quem tem apenas uma graduação? É, quanto mais graduação você tem, mais aumenta. E olha, esse valor pode chegar até 50% a mais quando nós falamos em cargos de coordenação e diretoria. Está esperando o que, meu irmão? Ligue agora para o telefone que está aparecendo aí na sua tela ou acesse grupofavene.com.br grupofavene.com.br Você vai se matricular e garanta um futuro ainda melhor para você e para a sua família. É o Esquenta da Black Friday da Favene. Obrigado, Emio.